Água é para beber, água não é para lucrar. E nesse momento, hoje, enquanto nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, estão tentando aprovar a privatização da Sabesp, a maior companhia de água e saneamento da América Latina. A mando do prefeito Ricardo Nunes, que é o candidato do Bolsonaro na cidade de São Paulo. E isso num momento em que a cidade de São Paulo está vivendo o drama de uma outra privatização que foi feita, que é a privatização da energia elétrica. Apagão a toda hora, virou rotina. Eu quero dar aqui três motivos de por que a Sabesp não deve ser privatizada. Primeiro motivo, a Sabesp é uma empresa lucrativa, bem avaliada pela população e a meta de universalização de saneamento, onde ela avançou muito, muito mais que outras companhias de saneamento, a meta não será alterada pela privatização. Segundo motivo, a conta de água vai aumentar se privatizarem. Escrevam isso. Aumentou a conta de água em todos os lugares onde houve privatização. Terceiro motivo, o serviço vai piorar, como aconteceu com a Eletropaulo, a privatização com a Enel. Querem criar a Enel da água. O que nós estamos dependendo, pura e simplesmente, é que se faça um plebiscito, coronel. Um plebiscito para que a população possa decidir, para que o interesse da população não fique atrás de nenhum interesse eleitoreiro. E deixo essa mensagem aqui ao final. Nós não vamos aceitar que a população de São Paulo seja prejudicada por essa negociação.